Pegadinha inédita! Vamos rir! Vamos rir! Você podia me ajudar rapidinho? No Show Cleber Show desse do mundo! Eu precisava fazer uma ligação rapidinho, eu perdi o meu celular. Me empresta, por favor. Mas o que que é? Vou ligar pro meu namorado rapidinho. Será que eu podia ligar? Tá bom. Muito obrigado, viu? Não sei nem como te agradecer, viu? Tá, mas vai rápido, tá? Tá, pera só um minutinho. Irrível, né? Oi, amor. Tô sem celular, é? O rapaz me emprestou aqui pra mim te ligar. Nossa, tô morrendo de saudade de você, sabia? Vamos rir, vamos rir! Sabe aquela lingerie? Sabe? Bem pequenininha, então. Eu comprei hoje pra gente usar. E aí, meu? Você vai ficar conversando todos os meus queridos pra ficar namorando no celular? Pera só um minutinho, moço. Não, 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 não. Então, meu amor, então. Você sabe que... Pera só um minutinho! Oh, volta aqui, meu! Moço, moço. Moço, desculpa te atrapalhar. Deixa eu te falar. Será que você podia me emprestar seu celular pra eu fazer uma ligação, por favor? Vai sair rapidinho? Pera só um minutinho. Oi. Oi, amor. É, então, do seu celular. Então, tá louco pra falar com você. Ai, ai, ai. Vamos hoje? Oh, não é uma emergência? Pera só um minutinho. É, amor. Oi. Oi. É um cara aqui chato que tá enchendo o saco aqui. Pera só um minutinho. Só um minutinho. O que foi? Tá, amor. Pega aqui, então. Oh, pera aí. Calma, deixa eu terminar de falar com... Calma aí, cara. Calma aí, amiguinho. Pera aí. Opa. Opa. Oi, amor. É o Astro ajuda aqui. Calma aí. Oi. Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Tchau, tchau.